Vamos alcançar a missa, vamos alcançar a missa, porque seguimos cantando, seguimos cantando de recorreres, a cerrar o salão do império, o incêndio dos senhores, vai progredir a raiva de São Marinho. Vamos alcançar a missa, vamos alcançar a missa. Vamos lá, vamos lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Vamos, 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 vamos a bailar com o palito, vamos a Zapatio Lo Bonito Dice Zapatio Lo Bonito Dice Zapatio Lo Bonito Dice Zapatio Lo Bonito Dice Zapatio Lo Bonito Dice